Caso de construção, pra você não ficar na mão, pega negão. Olha gente, tem um poste em Lagoa Nova, que está quase caindo. O povo está assustado. Aquele buraco que a gente mostrou, que foi assim, uma matéria com um buraco bem pequenininho na Jaguarari, a gente mostrou a matéria no outro dia e consertaram. E a cratera lá do Vucu Vucu, como é que chama? O que eu disse a tu aqui, do camelô? Camelódromo? Camelódromo? Também nós falamos aqui a prefeitura. Já consertou também. E esse poste está caindo, não cai. Está igual o Dondon. Vamos ver como é que é. O programa Patrulha na Cidade de hoje vem até o cruzamento das avenidas Jaguarari com Amintas Barros, um dos mais movimentados da zona sul da capital. Se pode constatar pelo tráfego intenso aqui. Mas olha só, quem passa por esse cruzamento também corre o risco e muitas vezes não sabe. Isso porque esse poste de alta tensão está nessa situação completamente deteriorado. A Cozerne, que é a empresa responsável pela manutenção do poste, já foi avisada do risco por pessoas que trabalham aqui nas proximidades inúmeras vezes. Mas há pelo menos quatro anos a situação é essa aqui. Por enquanto, a única medida paliativa que foi adotada até agora para tentar segurar a base do poste que está toda quebrada foi a colocação de um fio que é sustentado em um outro poste que fica do outro lado da rua. Eu quero saber se vocês vão deixar o poste cair em cima de um carro, passando com a família inteira dentro. Aliás, os caras estavam fazendo até piada, como estão fazendo com a seleção brasileira todos os dias, nas redes sociais, de que esse poste, com esse fio que tem amarrado para o outro, isso que é o cara que amarrou para ir fazer aquele... como é que chama aquele bicho? Cor da bamba. Mas não é não, gente. Não é não. Não é brincadeira nenhuma. Mostra, mostra o poste. Mostra só a foto do poste, a imagem do poste. Isso é um absurdo o que a gente pode ver. Agora a gente vê o quê? O que é que a gente vê? Ao longo, eu acho que a prefeitura, não sei o que está trocando, ao longo da avenida da Salgado Filho, quando você já vem entrando daqui de Natal, aí você vê a cada 50 metros, estão tirando uns postes, que é de redondo, roliço, estão colocando uns postes bem fininhos de ferro, com umas, como é que chamam, as luminárias assim, feito Cristo aberto. Já viram isso? E ontem eu me perguntei, estão trocando por quê? É mais gasto, é gasto, gastando, atua, gastando, gastando. Agora vê a situação desse daí, e não tem no mundo nem prefeitura, nem COSED, nem um raio que o parta, o Jaba 4, para ajeitar o Jaba 10 poste, já guarari com o quê? Com a Mintas Barros. Fica onde isso, já guarari com a Mintas Barros? Não, mas um ponto aí de referência, já guarari com a Mintas Barros é o quê? Por trás do Bom Preço, ali não. É, por trás do Bom Preço? É. Perto do Instituto Kennedy. Fiquei na mesma. Ó, agora eu tenho uma dica especial para você que está todo dia ligado aqui no nosso programa. É verdade, viu? Um recado da Fanec para quem sonha em fazer um curso de graduação, em melhorar de vida, ter uma profissão de nível superior, ganhar mais dinheiro com o seu trabalho. Na Fanec você faz a sua graduação a partir de dois anos com profissionais qualificados. Uma instituição que pertence a um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. E o melhor, pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. R$169,00. É isso mesmo que você ouviu. R$169,00. A melhor relação custo-benefício do mercado, Júnior Boy. As inscrições para o vestibular da Fanec são gratuitas. E você pode fazer, sabe onde? No site. www.aquivocepoli.com.br Ligue agora 0800 725 0045 E uma equipe especializada irá atendê-lo e vai tirar todas as suas dúvidas. Para mudar de vida, basta querer, porque com a Fanec todo mundo pode. Ó, vamos para o break. Só fazer o que é. Próximo bloco é a história de Dona Lúcia Helena, o que aconteceu com ela. E lembrar que amanhã no programa mais são os melhores, é o mais? É, os melhores momentos do programa mais do São João. Aí vai ter eu de novo lá, cantando em Moçoró. De novo eu, gostado, né? Três vezes.